Chegamos no Distrito Industrial de Petrolina, Pernambuco. Essa mãezinha já tá aqui esperando levar a comidinha, hoje eu consegui um pouco de comida. Hoje de cara tá tendo uma movimentação bem estranha aqui na área do aterro sanitário, onde muitos veículos passando por aqui. Bom, mas a gente vai deixar isso pra lá, que não é problema nosso, e vamos cuidar da comidinha dos filhotes que estão aqui. Ontem, hoje é dia... Hoje é dia... Que dia é hoje mesmo? Esqueci que dia é hoje. Hoje é dia... Três. Três de... Julho, de agosto. Três de agosto hoje. E... Ontem foi dia dois, a gente sentiu aqui a ausência de alguns dos cachorrinhos. Hoje é dia três. Vamos ver como é que tá o cenário. Não sabemos o que aconteceu, se alguém adotou, se eles morreram em algum lugar, se perderam. A gente vai chegar junto hoje aqui pra dar mais uma comidinha pra eles. Tão nem dois correndo aqui, ó. Tão nem dois correndo aqui, ó. Tão nem dois correndo aqui, ó. Eita... Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Bora. Bora comer, bora comer, bora comer. Bora, bora, bora Eita, chegamos Mais um dia A comidinha Que tá chegando Mais um dia De comidinha Tá chegando Bora comer, bora, bora Beber Bora comer Pra você crescer a alegria Misericórdia Tá correndo Que tá danado Bora, meu Deus do céu Como o bichinho corre Eita, alegria doida Corre, bebê Corre, bebê Corre, bebê Bora Bora comer aqui Vem Pronto Bora, meu filho Bora comer Vamos botar água aqui atrás Tá bom Realmente Todos os cachorros sumiram Ficaram Ficaram só esses dois aqui Não sabemos o que pode ter acontecido Vamos torcer aí Rezar pra que eles estejam bem Onde Onde quer que eles estejam Bora, bebê Bora, bebê Come, bebê É, meu filho É, meu filho Ah, e o que aconteceu com eles Só Deus sabe Bom, eu tô sentindo falta de um Acho que ainda anda gente por aqui Você que quer ajudar e não sabe como Você pode curtir esse vídeo Você pode compartilhar esse vídeo Com suas redes Com seus amigos Com seu linkedin Com seu instagram Onde você tiver Pessoas Você pode divulgar Para que esse vídeo Para que esse vídeo Extinja aí Pessoas que possam ter Sentimentos Compaixão Não é dó Não é pena É compaixão Que a gente precisa Porque a gente ajuda Com o pouco que a gente tem Dentro das condições Que a gente possui A gente ajuda eles aqui A gente pede aí Que quem puder Compartilhar Curtir Encaminhar pra frente Essa mensagem A pedido de apoio Pelo menos Os dois filhotes Que estão aqui Eles poderiam estar Numa casa Eles são tão alegres Tão serelé Eles correm Numa alegria Quando eu chego A mãe fica aqui também Só esperando Um momento Para poder comer E quando a gente Está em um momento Que a gente não tem como Vim aqui É um sentimento Muito triste Porque a gente sabe Que eles vão ficar com fome Graças a Deus Apareceu uma pessoa E a pessoa Parece que alimentou eles Comendo alface Rapaz Vegetarianinho Comendo a folhinha De alface Bebê A mãe Eles não precisam só de comida e água Eles precisam de atenção De carinho De alguém pra brincar Uma criança Um outro cachorrinho Quem tiver uma casa Com mais de um cachorrinho Eles também precisam Acho que eu vou deixar Uma mensagem De agradecimento Aqui A esperança E quem vem aqui Possa Ver O bom desses filhotinhos É que eles não vão crescer É que eles não vão crescer Com leishmaniose E outra doença Porque Como eles foram Dado cria aqui Nesse espaço Esse espaço aqui Não tem lixo O lixo está lá Aqui do lado E eles não exploraram Aquela região Quando eles começaram A explorar Aquela região Aí as doenças Vão começar a aparecer Mas enquanto eles estão pequenos Eles ainda estão saudáveis O máximo que eles têm São pulgas Por causa desse terreno aqui Não tem como não ter pulga Mas nada que um banho De Um sabonete de pulga Com uma água morninha E um remédio de verme Não resolva É gente Que é muito triste Porque não é só Botar a comida e ir embora Tem que ficar um pouquinho Com eles Eles verem Que eles não estão sozinhos Eles ficam muito alegres Quando tem gente aqui Esses cachorros Eles carregam no DNA A genética da mãe Então eles carregam Todos os traumas E as dores Que a mãe passou Durante a vida dela Eles são assustados Quando vêem gente Eles fogem Escondem Buscam abrigo Até eu Quando eu me aproximo Deles Eles se assustam Mas eu espero Que eles Que se aproximam Da gente Não ao contrário Porque eles já trazem isso Desde o DNA Os maltratos Que essa fêmea sofreu Depois foi jogada Aqui no lixo Simplesmente porque Ela era o que Antissocial Era o jeito dela Quando eu chego aqui Ela começa a latir Eu sei que ela não está latindo Para atacar As pessoas Ela devia avançar Nos seus donos Quando o dono Ia botar comida E não entende A psicologia do animal Certamente ela é um Um bichinho Que ela não teve Atenção Não teve carinho Quando eu era mais nova Ela era uma cachorra Que eu vivia presa O tempo todo Por isso ela ficou Com muita raiva E as pessoas Se encostavam nela Só para duas coisas Botar comida e água Chegou um momento Que a pessoa disse Vou ficar com o cachorro Só para ficar Tacando Eu vou botar Comida e água Aí não Vou jogar ele fora Aí vai lá O bichinho industrial Aqui no aterro sanitário E joga o cachorro no lixo Aí essa mãe Essa fêmea Inofensiva Inocente Porque ela não tem culpa Do que o homem fez Do que o dono fez com ela E deixou ela trancada Criando Uma série de problemas Psicológicos nela E querendo que ela fosse Uma cachorra boazinha Aí joga o cachorro No lixo Para se desfazer E pronto Ela entra no cio Cruza com outros animais Que também foram despejados Aqui no lixo E acaba dando cria E esses filhotes Carregam no DNA Carregam na sua essência O medo O trauma Tudo que a mãe passou Então você Não chega perto deles Você espera que eles Venham para você Quando ele demonstra Aquela confiança Quando vem alguém de fora Ele sobe Aqui eles não estão nem fugindo Porque primeiro Que eles estão com fome Estão com sede Então eles Se alimentam Disso aqui Se eu não trouxesse isso aqui Nossa O que seria Desse cachorro Estava tudo morto já Não já teria comido Outro Para ter o que Se alimentar Porque um já foi alimentado Um já virou comida Enquanto eu não estava aqui Dois caíram no esgoto E morreram E o restante A gente não sabe O que aconteceu Mas É um relacionamento Muito de confiança Não vai adiantar Salvar os animais Salvar o mundo Salvar o meio ambiente Porque o criador Já veio Já fez isso Agora cabe As pessoas aí Manter Mas infelizmente Se o criador Não conseguiu Quem somos nós Ele tentou Ele fez a parte dele Então a gente faz A nossa parte Dentro do pouco Que a gente consegue fazer Sabendo que não tem Como a gente salvar A humanidade Isso aí já foi feito Comer minha filha Não esqueça Você que quer ajudar Você pode curtir Clicar nessa mãozinha Embaixo Com o dedão Apontando para cima Clicar no botãozinho Compartilhar Você consegue copiar O link E mandar para outros lugares Jogar lá no seu Facebook Jogar lá nos grupos De Petrolina Para que as pessoas Tenham noção De que tem um Ainda tem dois aqui Dois filhotes Que podem Tranquilamente Ser criados E ter uma Reaprendizagem Eita esse menino São duas fêmeas Menina É um macho Esse aqui É um machinho Um agradecimento especial A equipe de socorro Que veio aqui E deixou um pouco De ração para eles Um saco de ração Pendurado ali Na árvore É estranho Ela quando escuta Uma voz de mulher Ela fica assim Alerta É como se ela Identificasse a voz Possivelmente De um dono De um Alguém que cuidava Estava com ela Diariamente Então ela para Levanta a cabeça E fica observando Parece que ela encontra Uma familiaridade Na voz Bom gente A gente está perto De encerrar Cachorrinho de focinho preto O Virala está original O pé de gris dele É o focinho preto Porque ele É o cachorrinho Que fica com Não é mãe Fica com a O focinho Dentro da lata de lixo Aí ele fica Com o focinho preto Vamos me arrumando Aqui Pegando a sacolinha Corre moleque Carada Doida Dá uma olhada Aqui na sacola Aqui já tem água Aqui na sacola Olha Tem um pouquinho De ração Aqui Agradecer Quem deixou Esse saquinho De ração Ainda tem ração Aqui Uma sacolinha vazia Uma garrafa De água Pendurada Aqui Coisa Que ainda Que fizeram Essa Caridade Bom A gente não vai Encontrar os outros Cachorrinhos Não sabemos O que aconteceu Mas a gente vai ter que partir E vamos nessa Então tchau Para vocês Obrigado Mais um dia Mais um pouco De alimento Vamos torcer Para amanhã A gente conseguir Um pouco mais De comida E esperar Que todos Estejam bem Estejam onde estiverem Estejam Amparados Obrigado Obrigado a todos Vamos encerrar Por aqui Não esqueça Curtra Compartilhe Mande este vídeo Nos seus grupos Para a gente ver Se consegue Adotar Estes filhotinhos Porque É muito triste É triste De várias formas É triste ver A separação Dos irmãos Um cachorro latindo E um Uma buzina de caminhão Quem está latindo Quem está latindo Quem está latindo Ah meu Deus É uma das cenas Bora Vem comer Ainda tem um pouquinho Bom gente É isso A gente vai encerrar Por aqui Obrigado a todos E Vamos partir Aguardar aí Que alguma coisa Boa aconteça Com estes dois filhotinhos Que alguém possa Adotá-los Tudo mais Estamos encerrando Berinjela e rabicho Os dois que sobraram Rabicho Sem vergonha Vamos nessa Um abraço a todos